O senador Wellington Fagundes, relator setorial da educação para o orçamento de 2022, garantiu que em seu texto final, constem ao menos 400 milhões de reais previstos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, a serem aplicados para a retomada de obras em creches e escolas inacabadas. Esses recursos serão remanejados do fundo eleitoral conforme acordo entre as lideranças. Segundo o liberal, o objetivo geral do seu relatório é recompor mais de 4 bilhões de reais ao Ministério da Educação de forma a permitir também a volta às aulas com segurança, o desenvolvimento de pesquisas em universidades, dentre as quais as que garantem a produção de vacinas, a contratação de professores de ensino básico e superior, a realização de concursos e nomeações, dentre várias outras soluções. A lei orçamentária para 2022 está prevista para ser votada nesta terça-feira, dia 21 de novembro, pelo Congresso Nacional.